Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luísa, para vocês, mais um vídeo para o canal, e hoje galera um vídeo, um vlog na verdade né, estou aqui na minha sala, os vlogs vão ser tudo na sala agora, quem está no Instagram já está mais acostumado tá, então estou aqui, eu nem vou aparecer muito porque nem tomei banho nem nada, mas vamos embora, vamos abrir essa caixa que chegou da EA barra Codemaster, muito obrigado EA, muito obrigado Codemaster, por mano, desde 2017, juntos nessa hein velho, junto com a Codemaster no caso né, agora entramos aqui com a EA, e olha o que temos aqui, meu Deus, até a Manuela está ali, salve Manu, bom, está aí, caixa do Fórmula 1 2021, bora aqui abrir, é como que abre, Meu Deus, bom, já temos aqui então um jogo, para o Playstation 4 barra Playstation 5, Fórmula 1 2021, eita que está aqui embaixo, temos um cartão, uma licença, TV Gamers hein, cê é louco véi, tem meu nome no bagulho mano, Manuela dá licença por favor, Tá, bora aqui guardar o jogo, então, veio aqui um joguinho, show, boné, eu sei que você, ah, tive sorteio, sorteio mamãe, tem tanta gente que me pede jogo, que às vezes eu prefiro até dar o que sortear, tá, mas vamos ver, está rolando no Instagram aí no sorteio, talvez não role aquele, vamos ver o que vai rolar, talvez tem que abrir outro né, talvez com uma meta menor, Bora, bom, vieram aqui dois bonés então, boneco, aquele classicão da Pirelli, da hora hein, da hora mano, dá para colocar, eu acho que ele está muito, eu sou meio cabeçudo, deixa eu ver se rola, deixa eu ver, é, Tá aí, bonézão da Pirelli, top, e veio também um boné, da Fórmula 1, caraca, bonito hein mano, isso aqui é um pelinho, tô vendo aqui do, no, aí, bonézão da Fórmula 1, aqui atrás também, F1 2021, é raro hein véi, caraca, quantas pessoas conhecem que tem um boné da Fórmula 1, tem EA aqui do lado ó, EA Sports, da hora, Code Master do outro lado, a Manoela aqui, vamos ver se esse veio para a cabeçona também, é, tá aí, bonezinho, ó, vou colar hein, se eu colar hoje, esse ano na Fórmula 1, vou colar de bonezinho na Code Master do F1 2021, vou meter a mala hein mano, da hora, bem legal, é, que mais temos aqui, Algumas paradinhas aí, muito obrigado, James, James é muito sangue bom velho, um salve aí James, se estiver na escuta, que mais, uma luvinha, luvinha, da hora, luvinha da Puma, boa, luva da Puma, Então tá aqui ó, parzinho de luva, show, originalzão hein, céu, mas não, 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 é meu, dá licença, é meu, vamos ver o que mais temos, Ah, isso daqui abre ó, isso daqui abre, abre não, ele sai na verdade, ô louco, ô louco, já viu uma camiseta com meu nome mano, que top velho, Fórmula 1 2021, deu oficial videogame, ative gamers, caraca, que da hora, atrás, a mentira que atrás tem meu nome também, Cê é louco mano, que da hora velho, que da hora mano, gostei, caraca, gostei, eu adorei velho, muito top, muito top, Que da EA, do outro lado da Codemaster, muito top mano, que mais, tem mais coisa hein, caraca velho, Isso daqui é, ah, pra pôr chave, pra pôr, é no caso esse é pra pôr chave ou crachá né, BGS, infelizmente acho que não teremos esse ano, Mas eu posso ir também na Fórmula 1 com isso daí, e temos também, por último, que é isso, por último, uma bandeira, Ai, que da hora mano, bandeirona mesmo, Fórmula 1 2021, que top velho, gostei, só que faltou o ingresso, Não tem ingresso aí não Manoela, tem ingresso da Fórmula 1 pra nós aí, bom, se alguém quiser levar nós a Fórmula 1, O link aí na descrição, beleza, mas bom, então é isso mano, presentaço aqui da EA, da Codemaster, Muito, muito legal mano, muito obrigado, por vocês terem enviado, vou fechar aqui com o boné da Fórmula 1, Gostei, pra que eu gostei mesmo, e é isso tá galera, vou ficando por aqui mano, muito obrigado por tudo, Não consigo aparecer, muito obrigado por tudo, vou também postar no meu Instagram tá, Quem quiser, vai lá e dê uma olhada e me segue já também, fechou? Então é isso, muito obrigado por tudo, valeu, falou! Tchau!